O Gaúcho toma a distância, 0x0 o Palmeiras de Esporte, ele tem um canhão, dois passos da entrada na área pela minha direita. Três, seis homens do Palmeiras na barreira, um bolo de jogadores do Esporte também. Nildo vem Gaúcho, de trás da bola, gol! Gol! É de Gaúcho, camisa 3! Uma bomba, um canhão, um tubarro de Gaúcho! Uma caça estada, agora foi forte demais! Foi no meio do gol, mas o Marcos, quando viu, já estava em cima. Valeu para a beira, valeu para a clave, subiu, escolheu, gol! Gol! No Palmeiras! É de Magrão, camisa 8! É bom, o meu time é a alegria da cidade! Na cobrança desse canteio, subiu o Magrão, antecipou-se no primeiro pão, só devia desceu de cabeça. A bola para o canto esquerdo de Maisena! Olha o Palmeiras, olha o Palmeiras, olha o palmeiras! É que é Edmilson, Edmilson vai marcar, agloubou, bateu, gol! Está de volta, o Verdão! Está de volta! Gol! Da volta! Da volta! E felicidade! É de Edmilson, camisa 11! O meu time é a alegria da cidade! E Diego Souza meteu uma bola em Edmilson, Edmilson dominou, trouxe para a perna direita, invade o vale, bateu o rasante, no cantinho direito da meta do goleiro, Maisena! E quando eram jogados 32 minutos do segundo tempo, quem sabe o gol dá volta! Tem tudo para ser, Palmeiras 2, Esporte 1, e agora Maisena! Vai buscar!